Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês muito provavelmente viram no título, o vídeo de hoje será na Expo Magic aqui em São Paulo E se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu gravo um evento de mágica com outros mágicos Sobe a tela agora, clica no like pra você dar o feedback se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal Aproveita, já se inscreva e ativa o sininho do lado pra vocês receberem os próximos vídeos E se esse vídeo atingir a meta de 300 likes, eu solto a parte 2 Eu já adianto a vocês que está muito da hora Pois tem uma mágica utilizando o Wikipedia aqui Cara, é sensacional, uma mágica muito boa que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então clique no like agora para que eu solte a parte 2 aqui no canal E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje É, esse que eu tô conversando com ele foi um guion E aí, ele tava em Vegas, aí eu falei assim Então, se eu tava em Vegas, eu tiro uma foto segurando uma carta na frente daquela placa É, sabe, uns bem-vindos, mistura o baralho Mistura o baralho Muito bem Então, eu tiro uma carta, você segurar e põe na mesa Isso Quer essa, né, ou você quer mudar? Ok Então eu vou deixar o vaso aqui E eu não lembro muito bem a data, mas foi ano passado Me fala o dia de um mês 14 de outubro Você lembra dessa conversa? Foi, eu acho que era 14 de outubro mesmo Muito estranho, 14 de outubro Eu lembro que foi em outubro, eu não lembro se era 14 Olha só Olha aqui, ó Eu tenho aqui 14, cadê, cadê? Aqui, ó, 14 de outubro, tá vendo? Olha só, nem voz alta Você lembra dessa conversa que eu tive com você? Lembro Você lembra disso? Lembro Ó Criog, ó Criog, você está em São Paulo e aí Não, vem, pega Sério, tira uma foto de alguma parte na frente daquela placa, então Aí fala o nome de uma pessoa qualquer A primeira aqui é a sua letra A sua cabeça A sua cabeça Três de copas É uma carta E o nome, ó Lauri Lauri, que é o seu nome, não é? E aí, exatamente, ó Mas olha só, se essa for três de copas, aí ia ser um milagre Vê Caralho Caralho Para essa mágica consensada, eu preciso que você escolha uma carta Mas eu não quero que você pegue a carta de verdade Para isso, nós devemos formar uma carta escolhendo outras três cartas Certo? Para isso, eu quero que você imagina um dado, senhor, só pra vocês Tá? É... um dado que foi entre vocês, então me fala o número entre vocês Cinco 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 Um, dois, três, quatro, é a quinta carta Certo? Para não ficar o tempo todo pegando as cartas de cima, pega uma quantidade de cartas Pode pegar, pode ser E faz E coloca aqui E aonde você cortou, fala o outro número Três Três Um, dois, e a terceira carta eu vou colocar ali Certo? Imagina agora você misturando esse dado na sua cabeça Mistura Imagina você colocou ali no pau e tá chacoalhando Imaginou? Certo E me fala o outro número Quatro Quatro Um, dois, três, e a quarta carta Certo? É... vamos ver Essa primeira carta aqui, ela vai representar a cor de uma carta, tá? Pode ver Cor vermelha Uma carta de cor vermelha Essa daqui vai representar um naiva Mas pode acontecer da carta ser preta Então se for espada, acho que faz com que é copas, que é o outro coração E se for pau, acho que faz com que é o outro É copas E essa daqui vai apresentar o valor Quatro de copas Quatro de copas Beleza, quatro de copas a carta formada Mistura o baralho também Da maneira que você quiser, quanto você quiser Se você quiser espalhar assim na mesa também Não faz, escolha e estuda Não, pode misturar, mistura Pode, pode fazer o Riffle Shuffle se você quiser O Feral Transpise Mistura Quero que você misture de verdade Já Olha, rápido, fácil Pronto? Então, vamos lá Qual foi a carta formada? Quatro de copas Quatro de copas Segura o baralho liberado fácil pra cima Eu quero que você vá contando as cartas pra saber a posição do Quatro de copas Que foi a carta que você aproveitou Eram 52 possibilidades, certo? Ele escolheu uma carta Então, vamos ver a posição dessa carta aí no Quatro de copas Eu falo que eu não dou quatro de copas Quantas cartas tem aí? 51 51 cartas? E tá faltando uma? Exatamente o Quatro de copas Exatamente o Quatro de copas Eu não te contei Que eu fiz uma previsão, certo? Nem da primeira vez Mas a previsão Eu fiz dentro dessa cartinha Você falou os números que eu sei aqui, certo? Você quer que é? Exatamente Quatro de copas Nossa Mas calma, calma, calma Eu falei que eu tinha feito uma previsão e deixava dentro da caixinha Mas a previsão não é a carta Não A previsão é o que está na carta Que está exatamente dentro da carta Dentro da carta, é uma previsão A carta que você formou porque você foi falando dos números Você fez uma previsão? Olha só Olha só Vem em voz alta, por favor Hoje, 13 do 1, você escolheu a parte cópia Se não gostei da camiseta cinza e calça camuflada Caraca, mano Não é impressão, eu fiz na mão Não é impressão, eu fiz na mão Caraca Você fez na mão esse desenho? Caraca Se você passa a borracha, pá Penso, mano Legal Pode ficar ficar Respeito Vou ficar só com o desenho Eu quero que você seja limpo Limpo? Limpo Então, pensa na carta que você quiser, qualquer um Certo? Certo Se for um número, você muda para uma figura E se for uma figura, você muda para um número Ok? Se for um número, você muda para outro número agora E se for uma figura, uma figura masculina, você muda para uma feminina E se for outra coisa, fica aí mesmo Certo? Agora eu quero que você pense em um naipe perfeito para essa carne Ok? Muito bem Me dá a metade do baralho Isso Você vai misturar embaixo da mesa Por embaixo da mesa Ok? Ok? Agora você vai pegar uma carta do meio Só que a uma vai trocar comigo Sem olhar Isso Sem olhar Agora você põe ela virada para cima No meio Ok? Agora põe aqui em cima Pode pôr aqui em cima Beleza Então, você acha que as suas escuras foram livres? Qual foi a carta? Agora é Que eu quero fazer agora ou eu quero esperar? Agora Dama de pó Dama de pó Foi livre Livre Você pensou num número, você mudou, certo? Ok E eu então seria a carta gêmea Seria a dama de? De ouro De ouro Você seria impressionado se fosse isso? Sim Então, espalha, certo? Caraca, mano Cara, pensei numa coisa incrível, você não vai acreditar Hum É... Esse é o meu? Esse é o seu O baralho tá em uma ordem completamente aleatória Se você quiser dar uma olhada E o mais legal disso É porque Cara Ele vai adivinhar qual é a sua carta É sério Ele é um baralho inteligente Corta ele pra mim no meio, mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos, pode ser aí, não tem problema Tá É... É o seguinte Eu poderia usar essa carta pra sua escolha Mas Pode pegar o que você quiser Pode pegar Memorize ela Mostra pra câmera Põe ela aqui no meio Beleza E eu disse que o baralho vai encontrar sua carta, né? É mais ou menos assim É... Eu vou passando cartas na mesa e você me disse pra parar Só que, por exemplo Caso você tivesse mandado eu parar aqui Seria um rei Rei vale 13, certo? Então sua carta deveria estar na décima terceira posição Se fosse uma dama Valeria 12 E assim por diante Então quando você quiser você manda eu parar Tá Para Aqui ou aqui? Aqui Qual era sua carta? Era um 6 de ouro Um 6 de ouro 9 9 Pega o baralho Conta 8 cartas e segura o 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Pode jurar E sabe qual que é o legal? Cara, se você tivesse escolhido uma antes Seria? Seria um 9 também O site O site O site Isso poderia ser qualquer carta Não, não Não, não É Não 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 Então, você sabe Quantos artigos tem no wikipedia? Tem um Muitos Mas tem um site que conta diariamente quantos tem Então, eu quero que você coloque aí no google, algum navegador que eu vou procurar esse